Quarta-feira e mais um vídeo aqui com o quadro Perguntas e Respostas, onde essas perguntas eu pego lá no meu YouTube que vocês deixam nos comentários e algumas também são perguntas pertinentes que eu vejo nas redes sociais do Empires & Puzzles. Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Fala pessoal, Malton Dextrina aqui. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Quarta-feira e mais um vídeo do nosso quadro Perguntas e Respostas, onde eu pego as informações que vocês deixam, no caso as perguntas lá nos comentários do meu YouTube e algumas também são perguntas pertinentes que eu vejo nas redes sociais do Empires & Puzzles. De antemão eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar o like para fazer com que esse vídeo possa sim tomar as devidas proporções e chegar também em pessoas que tenham o mesmo interesse nesse tipo de conteúdo, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira pergunta, certo? O Marcelo Zanderson, um salve aí para o Marcelo Zanderson, ele pediu para fazer uma análise do Cavaleiro Sombrio. Este herói aqui que ele conseguiu pegar com 9 fichas, parabéns Marcelo. Eu fiz 17 e não veio nada, mas estamos aí, vamos lá. O Cavaleiro Sombrio, cara, eu acho um herói muito interessante, tá? Principalmente para ser utilizado na defesa, ele é uma das melhores opções hoje, considerando pela cor, né? Para ser um tanque, né? Normalmente quando é utilizado na defesa, o tanque, ele seria melhor utilizado como um tanque ou como um flanco. Essas seriam as minhas melhores opções de como colocar, a minha opinião, né? de como colocar o Cavaleiro Sombrio, tá? Então vamos lá as habilidades dele, certo? Ele é um herói da classe dos Bárbaros, né? O que é muito bom que quando ele está emblemado, ele pode infligir um ferimento no adversário e esse percentual pode chegar até, se não me engano, 20%, tá? Não tenho muita certeza aqui agora, se não me engano, 20% da sua quantidade de ataque e isso é bem interessante que acaba causando um dano relativamente passivo no inimigo, não vai chegar a matar, mas incomoda, né? Acaba sendo, é como se fosse uma queimadura leve em certa quantidade de turnos, o que eu acho muito bom, até porque ele é um herói de defesa, então ele acaba meio que atingindo o adversário de maneira passiva, ok? Vamos lá para os status dele, os status dele são bem equilibrados no sentido de, para um herói de defesa, né? Porque ele tem um ataque baixo, ok? Ele tem uma defesa muito alta e uma quantidade de vida considerável, né? Já que você pensa em utilizar ele para a defesa, né? O que é a melhor opção para ele, é só emblemar ele pensando em defesa e vida, que ele ainda vai ficar mais eficiente ainda, tá bom? Vamos aqui às habilidades especiais dele, o invocador tem uma chance de 50% de desfazer qualquer dano recebido a 1 por 3 turnos, ou seja, ele tem a habilidade de provocar, né? É uma habilidade bem interessante, que além dele, nós temos de heróis 3 estrelas, nós temos o arbuço, certo? Que é um herói do País das Maravilhas, é um herói verde da natureza, que ele também tem essa habilidade de provocar, e nós temos também o Minho da Rainha de Copas, ok? Que também é do País das Maravilhas, que tem essa mesma habilidade aqui, tá? A habilidade de transformar o dano recebido pelo adversário em apenas um ponto, certo? No caso, só um de dano. É muito interessante essa habilidade, e às vezes incomoda, né? De fato, porque às vezes você se preocupa em querer logo matar o adversário e não consegue por conta disso. Além do nosso amigo Cavaleiro Sombrio, de 5 estrelas, nós temos também o Krampus, que tem essa habilidade, e algumas outras combinações que fazem com que o Krampus seja também muito interessante para ser utilizado na defesa, sendo que da cor azul, ok? Vamos dar continuidade aqui, o invocador recebe o provocar, como eu disse, né? Que impede os inimigos de usar habilidades especiais em outro? Em outro, no caso, inimigo, vamos supor, quando ele ativa a habilidade dele, além dele conseguir essa chance de receber, transformar o dano recebido em apenas um, ele impede que você consiga atacar outros adversários, no caso, você não tem a opção de escolher outro, a não ser apenas o Cavaleiro Sombrio. Então, tem que esperar essa habilidade dele passar caso você queira atingir outro adversário. Mas, às vezes, esse tempo que você espera por 3 turnos é o tempo suficiente para o seu inimigo te derrotar. Então, às vezes, é melhor até atacar ele e tentar correr esse risco aqui de passar, né? Pelo fato do primeiro item da habilidade especial dele, né? De se esquivar desse 1 de dano apenas, ok? Todos os aliados ganham 45% de ataque e mais 20% de aumento cada vez que são atingidos por 3 turnos. Então, esse último tópico aqui da habilidade dele já é justamente para complementar e meio que desfazer o que eu acabei de dizer para você, porque é um risco que você corre, né? Porque toda vez que você vai atingir o Cavaleiro Sombrio ou outro adversário, né? O ataque das pessoas que são atingidas vai aumentando, certo? E esse aumento aqui, ele dura por 3 turnos. Então, vamos supor, o ataque dele que é 611, então ele vai ganhar 45% de ataque a mais, né? Então, quanto mais você o atinge, mais vai aumentar o ataque dele. É um risco que você vai ter que correr. Eu, particularmente, eu corro esse risco, de fato, porque quando eu vou atacar uma situação dessa, é... É muito complicado eu também ter que segurar e aguardar esse turno passar. Então, são 50% de chance de eu acertar também, né? O dano normal. Então, se eu conseguir acertar o dano normal, beleza. Aí eu consigo, às vezes, né? Posso matar, vir a matar o Cavaleiro Sombrio. Então, ao meu ver, certo, Marcelos? O Cavaleiro Sombrio é uma excelente pedida para você utilizar ele ou no flanco, né? No caso, do lado do central ou de central, tá? Se você não tiver outra opção, vale muito a pena, sim. Eu gostaria muito de ter esse herói. Eu encontro ele muito aí nas defesas, certo? Na parte dos troféus acima ali de 2,600, quando eu tô ranqueando nos troféus e me dá sempre muito trabalho, tá bom? Muito obrigado pela sua participação e vamos aqui à próxima pergunta. Vamos aqui à próxima pergunta, que é meio que uma pergunta tripla, tá? Que o Gilberto participou bastante nas minhas redes sociais no quesito YouTube, né? Ele participou bastante. Ele me fez três perguntas aqui e eu vou mostrar aqui pra vocês que podem ser as mesmas de vocês, tá? Inclusive, alguns colegas nossos aqui no próprio YouTube te deram algumas sugestões, tá, Gilberto? Então, vou te mostrar aqui o mapa, tá? Da segunda temporada, com relação aos itens, no app do box, tá? Uma novidade que eu sempre gosto de utilizar este aplicativo pra fazer as minhas explicações. Mas se você observar aqui, ó, na primeira fase aqui de Atlântida, é uma fase também que dá muitas mochilas. Normalmente, eu não fico procurando itens especificamente, tá? Eu tô tentando, no momento, completar logo a Atlântida no difícil, principalmente naquele momento aqui do mês que a energia de mundo fica mais barata, né? E eu acabo utilizando mais as minhas energias, focando em terminar logo o evento. Mas nesse meio tempo aí, eu acabo ganhando mochilas, eu acabo ganhando recrutos, né? Então, são fases que também eu já posso utilizar. Então, se você quiser aqui, ó, tem a lista aqui todinha da grande maioria dos itens que podem ser utilizados, tá? Mas aqui a fase 15, né? A 15, se eu não me engano, a fase 15 é... É... fase... no caso aqui, o nível 15 e a fase 8, se eu não me engano, no modo difícil. É uma boa fase também pra você conseguir recrutas que você também tem interesse, que você comentou comigo aqui. E tá aqui algumas opções, caso você queira observar. É só abrir aqui o aplicativo do EP2Box que você realmente vai conseguir mais informações específicas para isso, tá? Outro aqui que você me perguntou foi com relação à névoa, né? Você perguntou pra mim em que caminho eu acabei emblemando a minha névoa, né? Deixa eu ver aqui se aparece aqui. Névoa. Cadê? Névoa. Não botei o acento. Vai ser por isso. Ó, tá aqui. Pronto. Tá aqui a névoa, ok? As habilidades em si dela e eu acabei emblemando ela, ó, no caminho da vida, ou desculpa, do ataque e da defesa, tá? Então, no caso, ó, eu fiz isso aqui, tá, ó. Observa aí, ó. Foi exatamente o caminho que eu fiz da minha névoa, tá bom? Eu priorizei mais ataque e defesa dela, ok? É, se eu não me engano, eu botei aqui, preferi mana, tá? E fechei aqui com a vida, tá? Então, ela ficou desse sentido aí, ó. Ela ficou com 761 de ataque, 711 de defesa e 1.267, tá bom? É, de vida. Então, a minha névoa ficou desta forma aí, ok? Ela tem lá os seus 2% a mais de possibilidade de ganhar mana, né? E tem essa reservazinha de cura aqui, quando ela recebe uma cura, ela cura um pouquinho a mais, tá bom? E vamos aqui a outra especificação que você me perguntou, que foi referente ao torneio, né? Hoje eu nem joguei ainda, tá? Mas eu vou mostrar aqui a minha defesa pra vocês, como eu coloquei, tá? Fazer vídeo de torneio não é muito a minha vibe, sabe Gilberto? Porque, enfim, eu já vejo que tem muitos colegas aí que fazem um vídeo, né? Eles fazem, inclusive, todo dia um vídeo específico só pensando nesse torneio. Então, eu vejo que já tem muita informação, sabe? Com relação a isso e tudo. Então, pra não ficar fazendo vídeos repetidos dos outros colegas e youtubers que também fazem, eu realmente prefiro fazer vídeos diferenciados, pra quem sabe, assim, vocês também terem outros tipos de informações, né? Então, vamos aqui mostrar pra você como é que tá aqui a minha situação. Eu ainda não ataquei hoje, né? Eu ataquei ontem e antes de ontem. Então, eu acabei perdendo aqui meu último ataque. E foi por um detalhezinho de nada, porque não veio uma pedra. Eu deixei a Sony lá no canto esquerdo, eu acho que praticamente só com 50 de vida, mas é isso aí, não tem nada não. E a minha defesa tá aqui, ó. Hoje, ontem ela tava B, eu já perdi duas aqui seguidas, né? Então, não tá muito bom. Mas como é um torneio de batalha sangrenta, o que que acontece? A cura não tem efeito, né? E aqui tem uma inibição da cor vermelha. Então, eu particularmente preferi colocar esse time aqui, né? Porque, enfim, o que que acontece? Eu, a grande maioria dos meus heróis verdes são cura, né? Eu tenho, inclusive até eu tenho eles no meu time principal verde, né? Que é o Cash Wreck com traje e o Melendon com traje. Então, que eu utilizo ele bastante, esses dois. Só que, como o torneio é de batalha sangrenta, não faz sentido eu colocar eles aqui, né? Então, eu preferi dar uma mesclada aqui no time, né? Colocar um pouco de heróis roxos e amarelos pra tentar, assim, quem sabe, diminuir as possibilidades, né? Botei Proteus por quê? Porque Proteus, ele causa tanto o travamento da mana como o envenenamento. Então, acaba sendo um herói que vai atrapalhar bastante pra quem ataca, né? A Névoa também é uma heroína muito interessante porque ela trava aqui as habilidades especiais, né? Dos inimigos, né? Como vocês podem ver, o alvo e os inimigos próximos ficam imunes a novos reforços por três turnos e diminuem a defesa contra habilidades especiais. Lembrando aqui que, se vocês observarem, eu tenho o Liu Shi, que diminui mana, né? 20% de mana dos inimigos e ela atinge todo mundo. Ou seja, ela já combina com a Névoa. E o Tibur dos contraje é aquele cara que bate em todo mundo e diminui defesa. Então, eu vou diminuir defesa contra habilidade especial, defesa contra ataques comuns e ali o Shi vem batendo em todo mundo e ainda tem o Kedmon aqui que limpa os statuses de lá. Caso o cara tenha aumento de ataque, aumento de defesa, cura, não pode, né? Porque, enfim, é uma batalha sangrenta de acordo com o Tito... O Tito, não. O modo do torneio, né? Então, eu achei melhor combinar dessa forma o meu time de quatro estrelas aqui, né? Pensando nesses heróis aqui, tá bom? Eu posso até ver aqui... Deixa eu ver qual o próximo adversário aqui, ó. Vou enfrentar um cara que é só verde. Então, seria um adversário bem difícil aqui. Ainda tem um colega ali, certo? Então, por esse sentido, eu não faço os vídeos de torneio, tá, Gilberto? Porque são vídeos que já tem aqui no YouTube e eu não gostaria de ficar fazendo vídeos iguais. Mas, daqui a pouco eu vou atacar, vou ter que me concentrar aqui pra fazer. Porque fazendo o ataque durante os vídeos aqui, já me basta a guerra que às vezes eu fico comentando com vocês aqui e nem sempre dá certo, né? Mas vamos lá. Essa guerra aqui tá bem difícil também e daqui a pouquinho também tem o vídeo de guerra, né? Vamos aqui para a próxima pergunta. A próxima pergunta aqui é do meu xará, certo? O Tiagueira Jones. Tiagueira, uma salve aí pra você. Ele perguntou pra mim por que eu ataco de mono na guerra. Porque é um risco grande, né? Segundo o comentário que ele disse. Até porque eu me exponho muito a um risco de apenas ter um tipo de pedra, né? Pra utilizar. Então, somente 20% de possibilidade de subir pedras da cor que eu escolhi, né? E eu expliquei aqui pra você, né, Tiagueiras? Lá no comentário e falando aqui pra todo mundo que pelo fato de eu não ter ainda tropas suficientes, no caso as tropas épicas, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. São essas aqui, ó. Essas tropas aqui, eu não tenho tropas suficientemente fortes pra que elas consigam, no caso, quando tem um ou dois heróis de uma mesma cor pra causar um dano significativo, né? Então, por conta disso, eu acabo utilizando e optando por escolher mono ou em algumas situações 3-2, né? Pra que eu consiga ser mais efetivo nos meus ataques. Porque se por um acaso eu encontro aqui, né, uma Sartana aqui. Deixa eu dar uma olhadinha na Sartana dele, ó. Ele tem 1490 de vida e 775 de defesa, né? Então, se por um acaso eu consigo fazer no movimento de tabuleiro um movimento onde eu consiga 3 ou 4 pedras, desculpa, ou 4 pedras, provavelmente essa Sartana já morre apenas em um movimento, sendo mono. Entendeu? Então, por esse motivo, pela quantidade de poder que as pedras têm e eu me utilizar de uma equipe mono, é que eu ainda utilizo equipes monos. Porque, como eu disse, as minhas tropas ainda não são fortes o suficiente pra, no caso, se eu tiver dois heróis apenas de uma cor, elas causarem uma média de 350 a 400 de dano. Eu não consigo ainda isso. Já fiz alguns testes aqui. Inclusive, eu vejo muitos colegas também que utilizam as estratégias 2-2-1, né? Onde eles colocam sempre um ou dois heróis de suporte e deixam outros heróis aí que causam dano em área. O que é o dano em área? É o caso, aquele herói que ataca todo mundo, tá? E eles conseguem se sobressair muito bem nas suas batalhas. Mas, se você for ver lá, a diferença é essa. É que, além deles terem os heróis muito bem emblemados, né? Eles têm os seus heróis acompanhados com tropas épicas muito bem fortificadas. Sendo que as minhas tropas épicas, nesse momento aqui, elas se encontram como, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. As minhas melhores tropas épicas aqui, no caso, são as tropas de mana, tá? Ó, tem uma no 14, 13, 11, 11. Roxo, eu nem tenho tropa de mana. E a tropa amarela aqui tá no 15. Então, isso é muito fraco, ao meu ver, certo? Até porque eu tô na metade ainda. A mais próxima, que é a amarela, tá na metade. Então, tá muito longe. Tá muito complicado eu ainda pensar em atacar um 2-2-1. Ou então, até quem sabe, por exemplo, um Raybon, que é um arco-íris, que é um de cada cor, que eu ainda acho mais difícil ainda. E é o que, normalmente, os iniciantes passam, né? Pelo fato de eles não terem uma quantidade de heróis que um deles possam oferecer, realmente, uma equipe mais coesa e que possa realmente infligir certo dano, ainda corre o risco, também, de não ter as tropas. Porque é bem mais complicado. Entendo quem ataca, né, de arco-íris, porque, enfim, não tem outra opção. Mas a minha opção de escolher o mono no momento, mesmo correndo esse risco, é porque, realmente, ainda não tenho tropas suficientemente fortes, ok? A próxima pergunta aqui é do nosso inscrito Lucas Ferreira, certo? Ele é iniciante, tá? Então, boa jornada pra você, tá, Lucas? Qualquer coisa, se você tiver dúvidas, eu tenho aqui uma playlist falando só de vídeos de iniciantes. Então, sugiro a você, caso você queira ter mais conhecimento, vai lá no canal, certo? E dá uma olhadinha na playlist iniciantes, que você vai ter muitas informações, tá? Ele tá meio que enrolado com relação ao planejamento e queria saber como pode começar. Primeiramente, Lucas, você deve exercer uma prioridade, certo? Vamos supor, ah, Malto, eu quero chegar primeiro na minha cidadela nível 20, tá? Então, na cidadela nível 20, o que você precisa? Ah, eu preciso de X quantidade de alimento e X quantidade de ferro. Então, você vai trabalhar pra que essa quantidade seja alcançada, pra que você consiga ter a sua cidadela no nível 20, tá? Ah, mas como é que eu faço pra chegar nisso? Então, você precisa aumentar a sua produção, no caso, melhorar as suas fazendas, melhorar, no caso, também as suas minas de ferro, ok? E também precisa melhorar a quantidade de armazenamento, pra que esse alimento e esse ferro sejam estocados, pra que assim você possa, enfim, chegar nos números necessários pra que a sua cidadela seja desenvolvida, ok? Então, pensa sempre nisso. Tenha um foco. Se você tiver um foco, tudo vai ficar mais fácil no seu planejamento. Seja pra edificações, seja pra heróis, seja pra tropas, seja pra torneios. Tudo que você for fazer na sua vida e no jogo, você precisa ter foco, tá bom? Então, procura se planejar nesse sentido, que eu acredito que com certeza você vai conseguir chegar lá, tá bom? Uma pergunta que foi meio que geral aqui na hora do vídeo de antes de ontem, né? De segunda-feira, com relação às convocações. Todo mundo falou aqui, né? Das minhas convocações, que foram boas. De fato, foram muito boas, tá? Não foram ruins. Se eu não me engano, aqui na minha convocação, eu não vou me recordar exatamente, mas se eu não me engano, de 17 convocações que eu fiz das fichas, né? Das fichas de evento, saiu 1 herói e 5 estrelas, o que não é ruim, tá? Numa quantidade de 17, eu acredito que já foi uma... Tá até bom, interessante. Se fosse, por exemplo, 20, eu tô tentando... Tô conseguindo até manter uma média, né? Na convocação de Atlântida, eu fiz ali 30 e saiu 3 heróis e 5 estrelas, né? E agora nessa, eu fiz 17, saiu 1. Então tá dentro ali, dentro da margem ainda, que normalmente eu consigo. Foi um herói repetido, não foi um herói do evento, né? Dos Cavaleiros de Avalon, eu gostaria muito que tivesse sido do evento, mas enfim, paciência. Mas em contrapartida também, se eu não me engano, eu consegui 6 heróis e 4 estrelas. O que se você for ver, né? Dentro desse universo de 17, eu acabei tirando 6, 4 estrelas e 1, 5 estrelas. E os demais foram 3 estrelas, o que é normal mesmo. Sempre sai mais heróis e 3 estrelas, tá? Saiu Bauchan, que eu ainda não tinha. Ou melhor, eu tive, só que em outros momentos eu acabei transformando ele em comida. E agora eu já consegui segurar ele aqui, já deixei separado no meu time, tá bom? Inclusive, só quem ficou aqui no time de todos aqueles heróis foi o herói 5 estrelas, que eu tirei, né? Que foi a justiça, tá aqui. E o próprio Bauchan, ok? Que eu vou deixar ele aqui separadinho, ó, tá aqui, ó. Vou deixar ele aqui separadinho, que eu pretendo melhorar ele. Principalmente pensando nos eventos de desafio que eu utilizo, o herói 3 estrelas. E nos torneios também, que ele é bastante interessante, tá? Que ele é um herói que causa dano em todos os inimigos. Mas a principal habilidade dele, ao meu ver, é essa aqui, que ele reduz a mana de todos os inimigos. Isso em um torneio de investidas é muito bom, tá? Tirar 20% de mana é chato pra caramba, tá? E também tem essa aqui, que todos os aliados ganham 10% de mana de geração, né? Então, ele tira a mana e ainda dá a mana pros meus aliados, o que é muito bom, tá? Então, as convocações não foram, de modo geral, tão ruim, né? Veio a justiça repetida, mas aí vai virar mais um herói pra ter a possibilidade de retraining. Vamos que vamos, é isso aí. Vai dar certo e tamo junto. E vamos aqui pra nossa última pergunta, certo? Do Leandro Silva. Ele me fez uma pergunta bem difícil, né? Ao meu ver, foi bem complicado mesmo ter que fazer essa escolha. Eu tive que fazer uma análise bem bonitinha aqui, né? Aí ele me perguntou, e eu já vou até dizer aqui a minha resposta. A pergunta dele foi o seguinte, qual eu escolheria entre Thorne, Glenda ou Richard? E aqui está a minha resposta, tá? Leandro Silva, um salve pra você. Eu com certeza escolheria a Glenda, tá? Porque tanto o Richard como o Thorne são heróis mais interessantes, porque... Desculpa, são heróis menos interessantes porque são heróis de CT, tá? E eles têm habilidades um pouco menores comparadas à Glenda, tá? O Richard é um herói que bate em três inimigos, né? No caso, você escolhe um alvo e o dano vai ser mais forte naquele alvo que você escolheu e um dano menor nos inimigos próximos, né? Do mesmo jeito é o Thorne, né? Só que o Richard ainda diminui o ataque, o que é melhor. Então, se fosse escolher em uma escala progressiva, né? Seria Glenda, Richard e Thorne, tá? Aí, dependendo do traje, por exemplo, se for o traje, aí no caso Thorne poderia ser um herói que poderia, a meu ver, eu ficaria na dúvida entre ele e Richard, mas mesmo assim ainda deixaria Glenda como primeiro, porque quando o Thorne ganha o traje, ele vira um sniper poderoso. Então, é bem interessante, se você não tivesse um sniper, pensar em utilizar o Thorne com traje para quem sabe se melhorar e compor melhor o seu time, tá? Então, vamos aqui a análise breve da Glenda. Ela tem status bem interessante, se ela é da classe dos bruxos, tá? Opto por ela por conta das habilidades especiais dela, que são bem mais interessantes que o Richard, tá? Ela causa 270 de dano ao alvo inimigos próximos, ou seja, ela não causa um dano menor, né? Comparado aos outros dois, né? Então, ela causa 270 nos três, ok? As habilidades especiais do invocador e dos aliados próximos causam 40% de dano a mais por quatro turnos, ou seja, se você tiver com os seus... utilizar a Glenda, quem está próximo dela vai bater 40% a mais quando utilizar o especial, o que é muito bom, diferente dos outros dois que não oferecem isso, certo? Expulga os marcos de status de todos os aliados, ou seja, se você estiver queimando, envenenado, afogado, congelado, qualquer coisa que estiver acontecendo com os seus status, ela vai limpar, certo? E o vínculo elemental dela é que ela convoca um ajudante de gelo, né? Que esse ajudante de gelo tem 10% de pontos de vida, ou desculpa, 5% de pontos de vida e 10% do ataque do invocador. É fraco, é, mas acaba meio que sendo uma defesa a mais, certo? Porque o Minion acaba sendo um tipo de herói que serve como um escudo pra você. É óbvio que existem alguns heróis que podem ultrapassar os Minions e causar o dano diretamente em você. Tudo bem, mas quando você tá na defesa e vamos supor que o seu inimigo não tem esse tipo de herói, então acaba ajudando muito você no seu esquema defensivo, ok? Então a minha escolha é essa, tá, Leandro? É, eu escolheria a Glenda com certeza, tá bom? E o outro fator aqui que foi também uma pergunta meio que geral é com relação ao tabuleiro, né? Que eu acredito que muita gente sofreu aqui nessas guerras e tem sofrido bastante, porque eu acho que a SG deve ter feito alguma coisa que nas últimas 3 guerras realmente está muito mais difícil de você conseguir tabuleiros interessantes pra você guerrear. E quando você mexe o tabuleiro pra lá e pra cá e não resolve de jeito nenhum. Então as batalhas estão bem complicadas com relação à guerra e eu acredito também contra o torneio, porque eu também tô com um pouco de dificuldade, mas realmente na guerra tá muito mais difícil, como vocês mesmos já até deixaram nos comentários aqui dos vídeos de guerra, sofrendo junto comigo porque tá complicado, não tá vindo pedra, mexo pra lá e pra cá e tá difícil, tá? Então o último comentário aqui também é sobre os agradecimentos aos vídeos, tá? Então vocês têm agradecido aos vídeos, estão sempre participando comigo, sendo comentários bem relevantes como esses que eu acabei de citar e enumerei vários comentários aqui pra falar com vocês e eu peço novamente pra que continuem deixando esses comentários, porque eu sempre gosto de responder vocês e esse quadro é justamente isso, é tentar me aproximar a vocês, tentar fazer, entre aspas, aqui um atendimento humanizado, né? Pra fazer com que as dúvidas de vocês sejam sanadas e que às vezes as dúvidas de vocês também podem ser dúvidas de outros colegas, tá bom? Me ajudem a compartilhar aqui o canal, certo? Se inscrevam no canal que é muito importante pra mim, pra quem sabe eu possa fazer esses vídeos aqui em formato de live com vocês, porque enfim, eu sou limitado pelo YouTube pra fazer lives e eu preciso de uma quantidade de inscritos pra começar a fazer isso, tá bom? Então, boa quarta-feira pra todos vocês, boa guerra! Daqui a pouco eu vou fazer o meu vídeo de guerra e vou postar na quinta-feira, tá bom? Boa sorte pra todo mundo novamente na guerra! Não se esqueçam de deixar o like, o like é importante, que faz com que esse vídeo chegue a pessoas também que têm interesse nesse tipo de conteúdo e barque esse sininho aí pra que toda vez que eu postar novos vídeos vocês sempre sejam notificados, tá? Obrigado mais uma vez pra todos e valeu! Tchau! Tchau!